Como funciona o meu trabalho? Meu trabalho funciona assim, você que tem algum problema na tua vida, a tua vida não tá andando, né, em alguma área, por exemplo, financeira, ou de saúde, ou a parte afetiva, né, não tá acontecendo nada, você marca uma avaliação, você vai lá, faz a avaliação, nós vamos descobrir o porquê a tua vida não anda, saiba que não é por acaso que a tua vida não tá andando, tem alguma coisa te segurando. Tem alguma coisa, de repente, te bloqueando, né, e aí quando a gente descobre o que tá te bloqueando, nós vamos desatar esse nó e a tua vida vai andar e ela vai acontecer. Daqui a pouco eu vou te passar o telefone, né, pra você ligar pra Norma, a Norma vai tá lá esperando a sua ligação, depois que você ligar, você pode marcar a sua avaliação. Então, o tratamento cabe no teu bolso, é um tratamento, assim, muito, muito interessante, é uma terapia a nível espiritual. Qual a diferença da minha terapia pra terapia tradicionais? É porque nós temos a parte espiritual, tá bom? Então, você tá convidado. Daqui a pouco eu vou te falar o telefone, tá bom? Bem, normalmente eu tenho recebido muitas pessoas e as pessoas chegam muito desanimadas, né, as pessoas estão muito negativas, né, a vida realmente parece que tá sem significado, sem sentido, de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, quando você tá, eu quero falar pra você que tá desanimado, né, o desânimo é como você não tem alma, você tá sem ânimo, sem alma, né? E quando a gente tá desanimado, você precisa verificar com quem ou com que fato você está desanimado, ou seja, a tua alma, ela está presa aonde? Será que é algum fato do passado? Será que você se frustrou com alguma pessoa, alguma situação e a sua alma está presa lá no passado? É muito interessante, minha gente, que as nossas memórias, elas ficam presas, né? E aí, o que acontece? Você precisa resgatar a sua memória, a sua alma, né? Você precisa se liberar do passado, dessa pessoa que você tá amarrada. É gozado que tem gente que diz assim, não, 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 isso já passou, tá tudo certo. E é interessante, quando a gente começa a falar, quando nós começamos a fazer a regressão, a pessoa imediatamente começa a chorar e diz, poxa, não quero falar sobre isso, e ela nem desconfia que ela tá presa, né, lá no passado, né? É interessante, minha gente, que o que aconteceu lá no passado, aconteceu, mas muitas vezes a gente não aceita, né? E muitas vezes nós colocamos pessoas responsáveis pela situação que aconteceu. E quer saber de uma coisa? Não adianta você reclamar, não, ou responsabilizar os outros, né? Nós precisamos sair desse orgulho ferido, sabe? Deixar pra lá, porque o único prejudicado somos nós, né? Então, quando você, na verdade, se abandona, quando você abandona a sua alma, né? E você quer responsabilizar os outros, porque você tá sem esse ânimo, porque quando a gente não tem, quando a gente fica desanimado, a gente fica sem um ânimo, a gente fica sem o prazer de viver, né? Aqueles bons sentimentos parecem que foram embora, né? E aí, muitas vezes a gente faz o quê? A gente irresponsabiliza as pessoas, a gente fica de mal das pessoas, a gente começa a ver a vida de uma forma negativa, e você começa a vibrar negativamente, né? Então, o que acontece? Ao invés de você abençoar aquele fato, ao invés de você abençoar todo mundo que se envolveu, e bola pra frente, sabe? E continuar a sua vida, né? E de repente você começar a entrar numa outra vibração com a sua alma, uma vibração de otimismo, de coisas boas, não. A gente fica parado, sem ânimo, né? Então, ligado muitas vezes, só que a gente não percebe. A gente tá ligado no passado, com aquela memória, né? De uma forma inconsciente, porque, minha gente, é tudo coisa do ego, tudo coisa da cabeça, né? E o que acontece? Quando a gente fica ligado com essas coisas negativas, quando essas coisas ruins do passado, nós entramos numa sintonia de baixa frequência, né? E essa baixa frequência, ela tá ligada ao astral inferior, né? Então, o que acontece? Nós acabamos atraindo coisas negativas. Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, Nossa, eu tô pior e parece que as coisas estão piorando cada vez mais, não é verdade? Então, nós precisamos entrar numa frequência superior. Nós precisamos entrar nessa sintonia. Fazendo o quê? Soltando, né? Esses pensamentos negativos, né? Por exemplo, você pode dizer assim, Poxa, isso é uma bobagem, né? Isso não sou eu. Isso, tudo isso que aconteceu, é porque tinha que acontecer de repente, né? Eu não sou culpado de nada, e ninguém é culpado de nada. Na verdade, tudo aquilo que aconteceu, eu acredito que me trouxe muita experiência, sabe? E você, então, aí, entra em contato com a sua alma, né? Volte para você e comece a ficar, sabe? Com os pensamentos otimista, pensando positivo. E aí você vai começar a perceber que você vai começar a ficar com ânimo. Ou seja, você vai ficar animado, você vai começar a colocar alma naquelas coisas que você precisa fazer. E aí, quando a gente começa a colocar ânimo, quando a gente começa a colocar vontade, né, Jean? Tudo começa a melhorar na nossa vida. Então, é interessante que as coisas dependem de você. Hoje, hoje pela manhã, eu atendi uma pessoa que começou, né? E ela disse assim, se não eu acho que o grande problema na minha vida, eu acho que é o apego, né? Apego realmente, o apego é uma coisa muito interessante. Só que nós precisamos entender essa coisa do apego, né? O apego não é ter bens materiais, né? E desapego não é, de repente, dar os nossos bens para todo mundo, né? Vamos entender um pouco sobre essa coisa de apego, desapego. Veja bem, olha só. Nós estamos na matéria exatamente para termos e nos relacionarmos com os bens materiais, com as pessoas, assim vai, né? Não só com bens materiais, mas com as pessoas também. Você está aqui para trabalhar, você está aqui para viajar, você está aqui para viver. É a vida de relação, né? E olha que interessante. E é espiritual ter bens materiais, você sabia? Porque o espírito se realiza na matéria. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro facilita tudo, não é verdade? Então, ter muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, é uma bênção, minha gente, né? Agora, o que a gente precisa entender nessa coisa de desapego é que a gente precisa entender o seguinte, que nada que está fora da gente garante a nossa paz e a nossa felicidade. Não é isso? Tanto é que tudo isso pode faltar. O dinheiro, os bens, ou você pode perder a qualquer momento. E se isso acontecer, o que foi perdido não pode levar um pedaço da sua alma, né? Junto. Porque, claro, quando a gente perde dinheiro, perde algum bem, quando a gente não ganha dinheiro, a gente entra num processo de desânimo, num processo de tristeza, num processo de angústia, muitas vezes até de depressão, a gente acaba ficando doente, né, minha gente? Então, a gente não deve se apegar. O que é não se apegar? É ter aquela coisa, aquela ideia, né, de que essas coisas não são a razão da nossa vida. A razão da nossa vida, de viver, deve estar na gente, né? No nosso interior. No espírito que ele é próspero e sempre provê tudo, né? Quando você tem esse ponto de vista sobre o desapego, a pessoa que perde algo, ou a pessoa que está passando um momento difícil, ela vai, claro, ficar preocupada, mas ela sabe, né, que a fonte não está fora, a fonte está dentro. E daqui a pouco, rapidamente, tudo vai voltar, né? Por quê? O que acontece, minha gente? Os bens materiais, as posses, eles estão aqui para complementar a gente, né? Eles estão aqui para somar o que você já é, né? Independente de alguma coisa, você já é. E eu conheço muita gente, acho que você também conhece, que é feliz com pouca coisa. Eu conheço muita gente também que é feliz com muita coisa. Agora, a razão da nossa vida não pode ser o dinheiro, os bens materiais, né? A razão da nossa vida é a nossa alma, né? É a gente perceber que tudo vai dar certo. Que, por exemplo, se você está vivendo um momento difícil agora, esse momento vai passar. E o teu espírito vai procurar, de alguma forma, vai trazer, segundo as suas crenças e as suas atitudes, vai trazer uma forma de você voltar a ganhar dinheiro, de você voltar a ficar bem, né? Isso é muito importante. Então, a gente não pode ficar desanimado, sabe? Porque, o que acontece, minha gente? Nós estamos aqui na vida, né? E tudo que acontece faz com que a gente desenvolva o nosso potencial, né? Então, às vezes, você está num lugar denso, você está sofrendo, e eu quero que você saiba que o teu sofrimento, tudo que você está passando, depende muito das suas crenças e das suas atitudes, né? Como eu disse no outro programa, a dor é para quem precisa dela. Por quê? Porque a pessoa acredita nisso. Agora, se você acreditar, ter fé, que tudo isso vai mudar, que logo, logo você vai superar, e aquilo que você acredita é verdade para você, né? Não é verdade? Você acha isso também? Eu quero que você pense bastante, né? Que você, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento difícil, acho que esse momento, de repente, está para todo mundo, você não pode desanimar. Você tem que se apoiar. Você precisa ficar do seu lado. Você precisa se dar importância, né? Não adianta dar importância para os outros, ou dar importância para o que as pessoas falam, estão te julgando. Não. Você precisa se dar força. Você tem que se dar carinho. Você tem que se aprovar. Você tem que se apoiar. Se dar consideração. E logo, logo, tudo isso vai passar. E você, é interessante, logo, logo, você vai olhar para trás e vai falar assim, Puxa, passou. Eu acredito que você que está me escutando hoje, eu acho que, como eu, você já passou situações que foram muito difíceis, né? E hoje você olha para trás e fala assim, Puxa, já passou. Eu já compreendi. E aí você pode até arriscar falar que nem eu falo. Nossa, tudo aquilo que aconteceu para mim no passado, embora, quando eu estava vivendo no momento, foi muito difícil, mas me trouxe tanto ensinamento, me trouxe tanta perspectiva, fez com que hoje eu estivesse no momento que vale a pena. Então, tudo o que acontece na nossa vida, acontece para que a gente aprenda lições, tenha experiências, e a gente comece, né, exercitar todos os nossos potenciais. Olha que interessante, minha gente. Bem, eu vou ler agora uma psicografia, tá bom? Eu vou ler agora, olha. Meu nome é Hillian. Olha que nome bonito. Meu nome é Hillian. Eu me encontro em um patamar de estudos onde já consegui compreender muita coisa. Olha que interessante, minha gente. Como, por exemplo, a lei de ação e reação. Ou como mais conhecemos, o plantio e a colheita. Quando estamos encarnados, encaramos essa lei como um castigo, o que, na verdade, é um grande aprendizado. Quando encarnados, entramos na escola e temos várias atividades e explicações. E depois disso, vem as provas. Que nada mais são do que a certeza do que realmente aprendemos. Ou do que mais precisamos estudar. E na vida também é assim. Quando espíritos, temos a teoria. E depois, de encarnados, ganhamos as provas. Que são a parte prática. E assim, temos a ciência do quanto aprendemos e de quanto mais precisamos nos esforçar para aprender. E assim, por exemplo, aprendemos a lidar com o ego, ou orgulho, com a vaidade, com a ganância, com os vícios. Olha que interessante, minha gente. O nome dele é Hillian. Quando temos essa visão da vida, percebemos que nossas provas nada mais são que aprendizado. o que culmina na nossa evolução. E não são castigos, como costumamos pensar. Nossas passagens na Terra são muito rápidas, como as provas da escola. Ao invés de nos agonizarmos, não, ao invés de nos agoniarmos com as provas, podemos nos acalmar e aproveitar todo o conhecimento que ela nos traz. Se aproveitarmos nossa passagem pela Terra com amor, paciência, alegria, será muito melhor e mais leve. Esse é o tão procurado caminho para a evolução. Todos querem saber qual é a sua missão na Terra. Pois bem, a nossa missão maior é evoluir. Puxa vida, eu queria agradecer aqui o Iiliam, H-I-L-I-A-M, Iiliam, queria agradecer o Iiliam de trazer essa, ele se encontra num patamar de estudo. Muito obrigado, Iiliam. Obrigado de coração por essa dica, por esse incentivo. Puxa vida, que bom. Bem, minha gente, eu queria também falar hoje aqui que nós vamos ter dia vinte e nove de maio, vinte e nove de maio, eu recebi do povo sumério, de alguns espíritos sumérios, eles me passaram através da psicografia, o poder da oração pra você alcançar todos os seus objetivos. E isso vai acontecer dia vinte e nove de maio, o poder da oração pra você alcançar todos os seus objetivos. Foi o povo sumério que me passou, dia vinte e nove de maio, das dezesseis às dezenove horas, tá bom? É um um são quatro horas, não são três horas, vai ser um 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 estudo que nós vamos fazer, uma parte prática, vou vou te passar o que eles me passaram, chamar o poder da oração pra você alcançar todos os seus objetivos, é muito interessante, eu também não sabia, eu muita coisa eu fazia como intuição e agora eles passaram isso no papel, eu vou passar pra você, dia vinte e nove de maio então, o poder da oração pra você alcançar todos os seus objetivos. De vinte e nove de maio cai num domingo, das dezesseis às dezenove horas, ok? Muito bem. Outra coisa, o o o trabalho de 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 psicografia, de psicofonia, é no primeiro domingo do mês de junho, então vai ser dia cinco de junho, ok? E você pode fazer então a a terapia comigo, você vai fazer uma avaliação, eu vou tirar o telefone, nesse telefone, você vai falar com a norma, pode marcar por dia vinte e nove de maio, o poder da oração, né? Esse curso de três horas é uma coisa fantástica, tudo que você quiser, você vai chegar nos seus objetivos, é muito interessante, mas gente, o telefone pra você ligar, marcar sua terapia, marcar o curso, o poder da oração e marcar também esse trabalho de psicofonia, de psicografia, né? Que vai ser dia cinco de junho, o telefone é o dois meia oito sete zero sete quatro três, vou passar devagar bem o telefone, tá bom? Vamos lá, dois meia oito sete zero sete quatro três, ok? O telefone dois meia oito sete zero sete quatro três, dia vinte e nove de maio, o poder da oração foi o povo das do do os espíritos sumérios, né? Que me passaram pra gente alcançar todos os nossos objetivos, disseram que muitas pessoas eh tem esse poder, mas não sabe usar o poder da oração, né? Muito interessante e nós vamos estudar juntos, três horas, das dezesseis às dezenove horas, vinte e nove de maio, que é no domingo, outra coisa, terapia, regressão de memória, regressão de vida passada, você marca a sua avaliação, cabe no teu bolso, cê pode pagar no cartão, com cheque, cabe no teu bolso, tá bom? Cê vai fazer a avaliação. Outra coisa, dia cinco de junho, eh vai ser no primeiro domingo, o trabalho de psicografia e de psicofonia, aquele contato com o plano espiritual, nós já fizemos treze trabalhos, vai ser o décimo quarto, um sucesso maravilhoso, eu convido você, você pode ligar agora pra norma, o meu telefone dois meia oito sete zero sete quatro três, dois meia oito sete zero sete quatro três, eu estou todo domingo aqui na Rádio Mundial, das onze às doze horas, todo domingo, pessoalmente a cores, onde nós vamos bater um papo, eu abro o telefone, a gente conversa, você pode tirar suas dúvidas, tá bom? Todo domingo das onze ao meio dia, então vamos lá, telefone pra você entrar em contato com a norma, a norma vai ficar lá até as vinte horas hoje, aguardando a sua ligação. Dois meia oito sete zero sete quatro três, quero te falar desse curso, é um curso só de três horas, né? Realmente você vai poder transformar a sua vida, né? Porque você vai eh convocar portais de energia, campos de energia e você vai fazer a sua diferença quando você faz oração. É o povo sumério que me trouxe isso, através da psicografia, chama o curso, o poder da oração pra você alcançar todos os seus objetivos. O poder da oração pra você alcançar todos os seus objetivos. O telefone dois meia oito sete zero sete quatro três, dia vinte e nove de maio, cai no domingo, tá bom? Outra coisa, regressão de memória, regressão de vida passada comigo, mais de vinte anos de eh só aqui na rádio dezesseis anos, vai lá que você vai eh achar o porquê tua vida está parada, minha gente, é muito dez, orientação da 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 psicológica, orientação dos amigos espirituais, um trabalho da apometria, vale a pena. O telefone dois meia oito sete zero sete quatro três, pode ligar, dois meia oito sete zero sete quatro três, queria agradecer aqui, o Jean, queria agradecer você, não esqueça, se não é, todo domingo, das onze às doze horas, pessoalmente a cores, valeu, tchau minha gente.